Toda vez que vamos partir para um novo projeto, um novo desenvolvimento de jogo aqui na Camariel, eu procuro pesquisar se existe e fugir no sentido contrário, ou seja, desenvolver o que não existe. E apesar de já ter nascido para console e os tinos de jogos musicais, não havia nenhum gênero, tanto para o Google Play quanto para o Play Store, algo para smartphones e tablets, não existia, simplesmente não. Então eu falei, por que não fazer? Fazer low-way. Só que utilizamos o quê? Utilizamos tiras sonoras de artistas independentes, que com excelente talento, tanto nos estilos jazz, folk, pop, música eletrônica, poxa vida, muito bem resolvido, nos prestigiaram, cedendo as suas tiras sonoras, apenas, obviamente, dando os devidos créditos a ele no jogo. Então, desenvolvemos usando a Unity e daí, inclusive, temos o kit de desenvolvimento e criamos o curso Guitar Mobile, que é o mesmo nome do jogo, o Guitar Mobile, que teve ótima adesão, tem tirado ótima adesão na Play Store. Ainda precisamos lançar para a Apple Store, mas isso é um segundo passo, inclusive, numa nova versão mais atualizada. O fato é que é muito legal você criar algo que é o primeiro, que é o pioneiro. Então, eu sempre aconselho, em especial aos meus alunos, não tem problema se inspirar em algo que já exista, mas não faz a cópia da cópia. Faz do seu jeito, com o seu DNA criativo, tá ok? E procure verificar se já existe algo ou não, para não se tornar apenas mais um no meio de outros. Então, assim, o Guitar Mobile é legal porque você pega qualquer dispositivo, não importa se tablet ou se smartphone, e faz dele o seu instrumento musical, como se fosse uma guitarra. Mas o que é interessante utilizar é que, de música para música, e eu achei, pelo menos escolher música, em vez de colocar de forma linear, não, a pessoa escolhe o tipo de música que ela quer jogar, e aí fizemos vários incrementos aí para poder dar um ganho, para poder dar uma diferenciação. Eu acredito que, assim, eu acredito que, principalmente para esse tipo de jogo, a Unity é muito viável, tá? Então, vale a pena estar aí, conferindo, nos prestigiando, eu agradeço a você, o Guitar Mobile, e também estou deixando aqui o link abaixo do curso, que inclusive está em promoção, que ensina justamente como desenvolver esse tipo de jogo do zero, tá ok? Que não é nenhum bicho de sete cabeças, mas aquela coisa, né? Uma boa ideia pode ser sempre feita de forma simples, tá ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês! Tchau!